É Bruno Santos Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão apitou no coração Aquilo aperto que é sim ou não Só de pensar um dia te perder Fiz essa canção pra você não esquecer Olhar pra mim, deixar eu olhar pra você Vê mais perto que eu vou te dizer Me abraça e o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Amor de verdade Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo teu olhar Eu deixo de viver no paraíso Minha verdade é você Meu lar Espera aí Preciso tanto conversar Então vem aqui Pra gente se entender, sei lá O seu olhar desencontrou do meu Meu coração Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão apitou no coração Aquilo aperto que é sim ou não Só de pensar um dia te perder Fiz essa canção Fiz essa canção pra você não esquecer Olha pra mim Deixa eu olhar pra você Vê mais perto que eu vou te dizer Me abraça e o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Amor de verdade Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo teu olhar Eu deixo de viver no paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver no paraíso Minha verdade é você, meu lar Lá, 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 lá